E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui do lado que eu tô passando é uma das faculdades aqui da cidade particular, né? Mas enfim, o que que eu tô falando? Mas aí tem cheiro, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode estar fazendo pra melhorar realmente o seu dia a dia, ganhar mais autonomia física, mental e eu gostaria de saber, né, como vocês estão, de onde vocês me assistem de onde vocês estão falando enfim, pra realmente nos conhecermos melhor ter um relacionamento melhor aqui nessa plataforma e coloque a dúvida de vocês, que vídeos vocês gostariam que eu estivesse vendo fazendo, ok? Mas, no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o HIIT né? Com certeza, se você tem um mínimo de interesse por atividade física você já deve ter ouvido falar sobre essa modalidade de exercício físico sobre, talvez até já pesquisou os benefícios e tudo mais inclusive eu fiz alguns vídeos até de certa forma recente sobre tais práticas o que você precisava saber, né, sobre prioridades de exercício físico porque sim, qualquer atividade física vai trazer benefício só que tem umas que vai trazer benefício até aqui e outras aqui, outras aqui e sim, o HIIT é uma das principais pra quem quer ganhar qualidade de vida quem quer melhorar seu dia a dia ter mais autonomia física, mental e assim por diante ok? e o HIIT, né, pelo que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho visto ele só fica atrás e um pouco atrás da musculação de resto, ele está na frente do aeróbico, pilates, yoga, hidroginática, caminhada o que quer que seja, ele vai ter maiores, mais profundos e mais prolongados benefícios inclusive, sendo gratuito, economizando a pessoa embora ela possa fazer também na esteira ou na bicicleta da academia enfim e também praticando menos vezes porque por ser de autenticidade como o próprio nome diz, né, HIIT eu mostrei em inglês pra treino intervalado de autenticidade eu estou aprendendo inglês então nem vou me arriscar de falar a palavra em inglês é training não tem, seria alguma coisa lá mas enfim basicamente é isso o HIIT, ele nada mais é do que você praticar exercícios de tiros, né, de picos ele não é constante, né, de moderada intensidade e constante e você dar picos, né, por alguns segundos e aí dar um tempo de descanso e repetir o pico, assim por diante até completar 15 minutos, né 20 minutos no máximo aí depende da modalidade que você vai fazer porque tem vários tipos de HIIT, né tem o HIIT que na verdade foi por quem começou a se desenvolver, né que foi o Tabata o protocolo Tabata, né que é 20 segundos de pico e aí 10 de descanso aí 20 de pico e 10 de descanso nesse modo, nesse protocolo é até 4 minutos, né e aí tem outro, né que é 30 segundos de pico só que 1 minuto e meio de descanso aí esse, né, que geralmente é o mais recomendado pra qualquer pessoa vai ser 15 minutos, né vai dar 14 e meio até o final do oitavo pico então é o que realmente está dentro aí do que os estudos têm mostrado como benéfico, né entre 15 e 20 minutos no máximo nesse tipo aí pode ser picos na corrida picos na bicicleta de natação ou o que quer que seja claro que a melhor forma de você marcar a sua evolução onde você realmente ganhar saúde conquistar saúde com esse tipo é na corrida a bicicleta também e a natação também só que elas vão ser menos intensas, né por mais intensas que você faça claro que vão ser intensas, né não estou dizendo que você não vai terminar ofegante, cansado mas elas vão ser um pouco menos, entendeu e outra coisa também é que o HIIT, né ele traz inúmeros benefícios e no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre isso dando uma visão geral sobre quais são os benefícios como e por que fazer HIIT e começando pelos benefícios apesar que eu já falei superficialmente aqui, né mas passar mais detalhes para deixar mais fácil mais simples para você implementar e praticar no seu dia a dia e basicamente os benefícios do HIIT é que como ele é um exercício de alta intensidade então você vai forçar seu coração claramente não é qualquer pessoa que vai fazer isso se você está sedentário há anos há meses até, né você não vai amanhã começar a fazer 15, 20 minutos de treino intenso você vai realmente respeitar os seus limites ver até quando você consegue ficar ofegante e assim por diante e aí vamos supor eu fiquei mais de 4 anos sem praticar nenhuma atividade física sem realmente fazer qualquer exercício eu voltei jogando bola uma vez por semana nas primeiras vezes ficava morrendo não conseguia jogar até o final do jogo e aí depois que eu tinha pegado um pouco o ritmo eu comecei a praticar o ritmo só que quando eu comecei eu em vez de fazer os 8 picos porque para completar os 15 minutos nesse tipo aí de dar tiros de 30 segundos descansar 1 minuto e meio ou seja 90 segundos e mais 30 segundos assim por diante eu só dava 2 picos ou seja eu dava um pico de 30 segundos no máximo da minha intensidade do que eu conseguia correr aí dava 1 minuto e meio descanso e depois outro pico e isso eu já terminava ofegante morrendo desgoalepado só que com o tempo você vai acostumando e você vai evoluindo se você é sedentário e você não tem condição de fazer um exame de eletrocardiograma de esforço teste ergométrico que é o recomendado para saber se você está rápido para forçar seu coração vai aos poucos começa pela caminhada depois trotezinho aí depois corre um pouco para continua caminhando corre assim por diante depois começa pelo hit dessa forma dá um pico eu comecei com 2 picos no primeiro eu já estava cansado mas comecei por 2 porque eu já estava um bom tempo já tinha vontade de jogar bola enfim já estava correndo um pouquinho em volta do quintal de casa então faça no seu limite mas com consciência mental e corporal respeitando de fato mesmo que talvez você consiga mais de forma muscular e talvez até de oxigenação de respiração talvez você tenha alguma obstrução específica que por não ter feito o teste ergométrico o teste de sedeira o eletrocardiograma de esforço algum outro exame específico de esforço você não saiba e aí se você forçar demais pode realmente fazer um problema então assim não é para te colocar medo mas é para você ter consciência ter respeito pelo seu próprio corpo você ficou sedentário há anos e você quer em duas semanas e um mês ser o cara mais pica do hit entre as pessoas que você conhece tipo não tem lógica respeite seu corpo vai aos poucos é realmente melhorando né eu quando eu fiz para realmente ter total segurança eu cheguei nessa marca eu fiz a primeira vez falei vou até onde eu consigo que eu tenho consenso que realmente é saudável para mim que vai ser a alta intensidade para mim você tem que fazer a alta intensidade para você tem idosos que a alta intensidade vai ser fazer uma caminhada de 50 metros e ele já vai estar ofegante então para essas pessoas a alta intensidade dela é essa caminhada não é correr e aí ela vai claro melhorando aos poucos e aí eu comecei eu dei esses dois picos vi que estava desgolepado morrendo ofegante e aí eu falei vou ficar aí umas duas três semanas nesse ritmo e aí eu fiquei como treino de alta intensidade você não vai treinar todo dia vai ser duas no máximo três vezes por semana aí eu fiquei três semanas duas três semanas dessa forma eu comecei a fiz dois picos no outro dia não ia no outro dia quando ia dois picos eu fiquei duas três semanas assim depois fui aumentando dessa forma de um em um aumentei para três depois fiquei mais duas três semanas e assim por diante então respeite o seu corpo respeite os seus limites apesar de ser um treino de alta intensidade um dos mais saudáveis você tem que ter consciência do que você está fazendo e realmente para melhorar de fato a sua saúde não para prejudicar então basicamente é esse o jeito que eu fiz se você tiver condição de fazer o exame poder realmente já ter certeza de que o coração aguenta mesmo que você fique morrendo o exame diz de forma mais profunda enfim e aí você pode se investigar por isso mesmo seja através da forma de consciência ou pelo exame e os benefícios de forma geral é que pela alta intensidade isso vai aumentar a força do seu coração ele vai bater mais forte e isso vai propiciar ao seu corpo que você tenha uma circulação sanguínea muito mais eficiente no médio e longo prazo você sendo regular essa circulação melhorada primeiramente que ao praticar esse tipo de atividade física pelo sangue com muito mais força qualquer obstrução leve que tenha que não seja o suficiente para te causar infarto ou qualquer coisa assim vai ir se dissolvendo aos poucos porque como se tivesse meia vamos por que uma artéria específica esteja contanto lá e aí o sangue bate com força é tipo aquelas paisagens que tem de ilhas na Irlanda mesmo em lugares assim em países nórdicos tem de montanhas e as pedras e as ondas batendo direto se você for lá três meses depois o local vai estar diferente porque ele vai é aquele famoso ditado né água mole em pré-deradura tanto bate até que fura então a circulação vai ser melhor sua pressão vai contribuir para ser regulada talvez só com isso não cure talvez você tenha que implementar uma alimentação saudável um sono regulado e assim por diante mas vai melhorar isso é certeza vai melhorar a sua oxigenação vai levar mais nutrientes mais oxigênio para as células ou seja elas vão ter suas funções mais eficientes mais potencializadas você vai fazer mais com menos enfim você vai melhorar em tudo sua vitalidade sua disposição no dia a dia qualidade do seu sono porque vai contribuir para a produção de neurotransmissores de hormônios vai contribuir para você perder de forma mais fácil gordura e acumular de forma mais difícil enfim vai causar uma cascada de reações benéficas o HIIT é inclusive realmente uma das principais atividades físicas como dito porque ele é um dos causadores de aumento das mitocôndrias de reversão desaceleramento dos telômeos eu já fiz vídeo sobre isso e isso vai te dar mais longevidade isso causa uma expectativa de vida em média maior além também de uma qualidade de vida maior então os benefícios gerais do HIIT são esses como eu já falei também e por que fazer não é só você rever os benefícios se não for claro vai melhorar de todos esses aspectos acredito que o mais principal seja realmente a saúde cardiovascular e a qualidade do sono que é um dos pilares principais e que claro não tem como consequência a melhora dos telômeros aumento das mitocôndrias que vai te dar mais energia que seu corpo vai ser mais mais eficiente em cada processo metabólico e fisiológico realmente fazendo mais com menos enfim você realmente vai ser de fato uma pessoa mais saudável beleza mas basicamente é esse o vídeo sobre os benefícios como e por que fazer HIIT e tamo junto se você gostou se inscreva no canal se você vai começar a fazer HIIT se você ficou estimulado com isso com o meu exemplo deixe aí nos comentários e depois retorne aqui para contar seu depoimento depois de um mês depois de três meses me siga no Instagram lá para nós compartilharmos também experiências e basicamente é isso um estimulando o outro desafiando o outro superando assim mesmo e todos juntos crescendo e melhorando a qualidade de vida mas se você gostou dá o like se você não gostou dá o deslike comenta por que você não gostou para eu sempre poder estar melhorando compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares para juntos talvez vocês se desafiarem e verem quem tem um tempo melhor quem faz de melhor maneira mas claro não para se desanimar outro mas para estimular e juntos vocês irem melhorando cada vez mais na saúde ok sucesso uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou tchau